Puxa, talvez aí entre uma coisa muito bonita em relação ao que o Ricardo dizia, da fronteira não ser só aquela região da linha. A fronteira é algo que nos define historicamente. Nós somos fronteira nessa região inteira. Então, o fato de haver uma aproximação com o espanhol nos identifica. O fato, no Uruguai, de haver uma aproximação com o português, com o idioma português, nos identifica. Então, um poeta magnífico, como o Círis Castillo, diz que ele é quase brasileiro de tão oriental. Que coisa mais linda. Ou seja, exatamente, a nossa aproximação é que nos descreve. Quanto mais próximos nós somos, mais nós somos. Ricardo, eu aproveitaria esse gancho todo filosófico aqui para te perguntar, para entender um pouco essa questão da integração. Então, nós falamos agora de integração, de aproximação. Quando a gente fala que em culturas que vão se conhecendo, vão se encontrando mais, tem duas questões que podem preocupar. Uma é a desnaturalização daquela cultura e o prejudicar de uma cultura em função da outra. Nós podemos falar isso aqui, nós estamos tratando da questão mais latino-americana e tal, mas isso se estende para o mundo globalizado. O mundo tem diferentes fronteiras, ou cruzamento de fronteiras culturais, éticas, estéticas. Mas no nosso caso especificamente, como é que tu percebes isso? Assim, eu morei um ano na Europa e lá eu sofri muito com a questão de ser estrangeiro. Principalmente por ser latino-americano. Desde a minha mala, ela recebe uma cor diferente para saber de onde eu venho. E eu fui totalmente guiado, vamos dizer. Eu fui... Comecei a perceber ali que eu tinha um diferencial. Depois lá eu tive dificuldade para conseguir trabalho. E eu levantei para eles, num seminário de migrações lá em Barcelona, que quando eles chegaram aqui, nós criamos, e eles criaram juntos, a Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos. Tivemos toda uma relação de solidariedade na chegada deles aqui. E nós gostaríamos de ter o mesmo tratamento lá. Mas aos poucos eu fui entendendo que a Europa vive problemas seríssimos. As ex-colônias como nós, Peru, México, partes da África, querem usufruir dos benesses do bem-estar social. Do estado de bem-estar social. E eles se protegem. Só que em Barcelona e na Catalunha, eles têm uma política que eu admirei muito e aprendi. Que eles reconhecem o outro. Eles não querem que você se torne catalão. Eles querem que você seja brasileiro. Então eu recebi a jornal do meu país. Eu fui muito bem tratado. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Eu digo, olha, tem alguma coisa aí que eu não conheço. Que se chama multiculturalismo, alteridade. Comecei a me interessar mais. Isso foi em 2005, 2006. Depois eu percebi que outros países não adotam isso. Por exemplo, na França, você tem que aprender o hino. Você tem que parar de cultuar certas questões que no seu país de origem você tinha. E na Catalunha, não. E eu comecei a observar a nossa política brasileira e gaúcha. Eu percebi, por exemplo, que os bolivianos que chegavam em São Paulo não tinham uma política de imigrações muito claras. Eles têm trabalho escravo, têm uma série de coisas. Embora o brasileiro cobre de outros países, no Brasil não tinha uma política clara de imigração. E os gaúchos, que eu sou daqui e acompanho muito bem essas reflexões que acontecem aqui, essas que chamam de grenalização, essas chimangos e maragás e tudo mais, ainda têm uma política de auto-elogio, vamos dizer assim. Que na filosofia, nas redes sociais, chama de chauvinismo. Que é uma idolatria ao próprio, à própria cultura. Então fica difícil para o estrangeiro se localizar. Quer dizer, ele, 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 por exemplo, em Livramento, se tu abris uma escola de forró, seria bem problemático. Agora um CTG se forma em Pernambuco. Então comecei a refletir sobre essas questões que dizem até que ponto o gaúcho aceita a convivência com outros povos. E o mergulhado vai aprendendo mais coisas, dizendo por que o Rio Grande do Sul, um dos únicos estados conquistados do Brasil, mantém essa cultura. Era de proteção, era de segurança nacional. Eu comecei a perceber isso. Mas com o advento do Mercosul, com a globalização e tudo mais, os estados nacionais tomam outra proporção. Mas eu diria, Almeida. Então a gente tem que fazer essa reflexão, que não está concluída, eu acho que recém nós estamos no começo, de reconhecer a diversidade cultural. Desculpa, Oxa. Ali na fronteira, como eu disse antes, está muito explícita essa diversidade. E em outros lugares não. Embora tu tenha negros, tenha bascos, tu tenha índios, tu tenha italianos, tu tenha alemães, tu tenha... Mas a cultura, ela meio que se submergiu, né? Eu diria que a cultura que nós temos na fronteira... Eu diria que a cultura que nós temos na fronteira... Eu acho que é essa questão que a gente tem que questionar. Acho que é isso que está se fazendo atualmente. Não é uma questão, vamos dizer, unânime, né? Mas eu acho que é um processo que está iniciando, porque nós vamos ser empurrados. Desculpa, Oxa. Ali na fronteira, por exemplo, tu tens os free shops. Não, não, não. Eu só queria dizer que a cultura da fronteira, a cultura da fronteira, ao menos para mim, que sou daquela região, me parece um pouco mais aberta que essa outra... Ela está descrevendo. Claro, por isso que ela foi escolhida como estudo de caso, vamos dizer assim, como início de um processo de convivência. Porque ela está acontecendo a convivência ali há séculos. A gente brincava quando falava de livramento para outras pessoas, dizendo, não, lá nós somos cosmopolitas. Claro. Que é outro tipo de comportamento em relação a série de coisas, né? De relacionamento, de cultural. Não, se tu for... Evitando até o risco daquele chauvinismo de que tu estava falando. Mas é justamente o que eu ia te perguntar. Não existe algo meio modelar naquela fronteira bem específica ali. Inclusive em função de outras etnias que estão por ali. Quer dizer, a gente sabe que, de alguma maneira, se encenou historicamente um conflito de fronteira que já existia na Península, né? A gente está no lugar onde se reproduz a tensão que acontecia lá, historicamente, entre Portugal e Espanha e logo após a expulsão dos moros. A partir de após a expulsão dos moros. Então, dos moros. Então, existe algo muito interessante nesse quadro da fronteira com o Uruguai. Será que isso serve como modelo para tratamento de multiculturalidade, de multietnia, do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista do Estado? Olha, usar a palavra modelo é bem complicado, né? Mas eu acho que é um estudo de caso interessante da política de convivência. Quantas guerras tu está vendo hoje por questões religiosas ou culturais? Dizem que é, né? Na verdade, sempre tem um pano de fundo econômico, mas que é utilizada a questão cultural ou religiosa, etc. Então, eu acho que é um estudo de caso. Acho que não podemos dar como um modelo para toda a Terra, né? Mas é interessante porque, assim, por exemplo, na América do Sul, é a fronteira mais habitada. Ali vivem 800 mil pessoas. Se forem incluir Itacoarimbó, Pelotas, passa de 1 milhão e 200, que é uma Porto Alegre ou mais. Então, é muita gente convivendo num território singular. Não existe outro na América do Sul. No México, ali, com os Estados Unidos, tem uma fronteira bastante densa, mas muito conflitosa, inclusive com muros. Então, ela é muito interessante do aspecto que tu estás falando, Demetro, porque mostra que é possível conviver com o diferente. Hoje, os diferentes são os uruguaios. Por quê? Porque esse olhar está recém começando. Mas, aos poucos, a gente vai vendo que existem outras culturas também ali dentro. Ali existe um caldeirão de culturas. Tu tens os árabes, tu tens os indígenas, tu tens os italianos, tu tens os portugueses, tu tens os espanhóis. Mas, é uma questão em aberto. Eu não colocaria como uma... Paradigma. Paradigma. Como é que se dá essa escolha de processos culturais a serem desenvolvidos na fronteira? De onde vem essa escolha? Muito bom, muito bom. Tudo isso, ao menos, enquanto eu estou participando, eu não morava aqui no Rio Grande do Sul, e foi durante a administração, gestão de Juca Ferreira, no Ministério da Cultura, que antes vinha o Gilberto Gil. A origem ali é a criação do Sistema Nacional de Cultura e de um programa chamado Cultura Viva, que procura identificar as ações e não os prédios ou só as obras. Procurava ação humana, onde as relações se davam e o que era produzido, o que era reproduzido, e assim por diante. A questão da cultura viva, ela mostra que cultura não é só arte. A arte é um aspecto da cultura, mas se tu falasse bem, Danilo, a questão da linguagem, a questão da produção, a agricultura, a vinicultura, ovinocultura, isso faz parte da cultura, a paisagem. Então, é um novo olhar e por isso que ele está amadurecendo. Antes a gente via a cultura só como arte, por isso que ela perdia, eu acho que um pouco de força, porque ela se afastava e era afastada como a cereja do bolo. Talvez se elitizasse um pouco, inclusive. Claro, tu vais para um encontro, por exemplo, o pessoal quer discutir a cadeia produtiva e diz que isso não é a cultura. O que nós estamos observando aí? Nós temos um olhar de cultura que cultura é só arte. Até não está errado dizer que é arte, mas a cultura é muito mais ampla. Então, nas reuniões que aconteceram, já a partir da Carta da Fronteira, de 2010, e depois, em 2011, teve um protocolo assinado pela Presidente Dilma e o Presidente Mujica, reconhece a cultura como esse aspecto mais amplo. Outras três questões que a gente definiu como importantes. Que os eventos tenham que ser simbólicos de integração. Não pode ser qualquer evento na fronteira, tem que ser de fronteira. Não é só o lugar geográfico, é o espírito. É, não é um evento lá em livramento. Não, não, não. É um evento de integração que simbolize essa convivência. Segundo critério, geração de trabalho e renda na região. Os trabalhadores da cultura precisam receber, precisam ser considerados como profissionais, precisam ser reconhecidos enquanto tal. E terceiro critério, que reúna brasileiros e uruguaios na organização. Que é a parte mais difícil, porque quase sempre é um produtor brasileiro, ou é um produtor uruguaio, ou é uma prefeitura, ou um departamento, uma intendência, que organiza. Nos critérios do calendário e desse processo, a gente colocou esses três critérios que se complementam. Certo? Então, quem cumprir os três critérios está dentro. Não existe nenhum outro critério de seleção. Não precisa ser simpatizante desse ou daquele partido, não precisa ser simpatizante dessa ou daquela organização. Para a gente ter uma ideia, Ricardo, como um exemplo do que tu dizes, a gente esteve com a FM Cultura, com a Fundação Piratini, na Feira Binacional do ano passado e viu o êxito que foi, o alcance que teve. Como é que foi a participação uruguaia e brasileira? Como é que se distribuiu a questão das duas cidades gêmeas ali? Quem aportou o quê? Como é que foram os autores? Ricardo, peço que segure a resposta até o próximo bloco, porque o Frente a Frente volta na sequência.